Com o aumento de casos da Covid-19 em Teixeira de Freitas, viemos aqui falar com o coordenador do Núcleo Regional, Herbert Chagas, para saber, Herbert, fala para a gente aí quais as estratégias do Estado aqui na nossa região com esse aumento de casos da Covid-19. O Estado, através do Núcleo Regional de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, nós estamos fazendo esse monitoramento e fazendo toda a logística com os municípios do extremo sul da Bahia. Nós temos uma sala de situação montada no Núcleo Regional de Saúde e outra sala de situação montada na base de Eunápolis, onde nossos técnicos fazem todo esse monitoramento. O Estado tem dado todo o suporte aos municípios aqui do extremo sul da Bahia. Nós estamos aí fazendo a entrega de testes rápidos porque é essencial esse protocolo e essa testagem antecipada para que a gente possa ter um panorama de como está a situação da Covid-19 no extremo sul da Bahia. O Estado também, através do Núcleo Regional de Saúde, fez algumas expensões em alguns hospitais com o objetivo, junto em parceria com o Ministério da Saúde, para que a gente pudesse ter a ampliação dos leitos da UTI Covid. E nós temos aqui em Teixeira de Freitas a ampliação que foi publicada nesta sexta-feira, da portaria 220 do Ministério da Saúde, onde ampliou os leitos da UTI Covid, que eram cinco leitos inicialmente habilitados aqui em Teixeira de Freitas em funcionamento, na verdade não estavam habilitados, mas estavam em funcionamento, e junto com o Núcleo Regional de Saúde, a SESAB, e o município de Teixeira de Freitas, nós fizemos uma inspeção no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde a gente constatou a possibilidade de ampliação para oito leitos de UTI Covid. E essa ampliação se deu agora com a publicação da portaria 220 do Ministério da Saúde. Então, essa portaria vem dar o suporte ao município de Teixeira de Freitas, onde agora passa a receber esse recurso para estar atendendo essa população através desses novos oito leitos de UTI Covid. Esses leitos já estão em funcionamento no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. São leitos que estavam ociosos, aguardando a habilitação. Tive uma reunião com o Secretário Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas, onde a gente pôde dialogar acerca desse funcionamento o mais breve possível. E eu creio que o município já está colocando em funcionamento, tendo em vista que já foi habilitado. E esses novos leitos de UTI Covid foi uma ação conjunta do Ministério da Saúde, Governo da Bahia, Secretaria Estadual de Saúde e municípios, onde esses novos leitos de UTI que foram habilitados ficarão para o município como UTI geral. Então, isso já é um ganho para Teixeira de Freitas, onde agora passa, além de ter dez leitos de UTI geral, Teixeira de Freitas passa a contar agora com mais oito leitos de UTI Covid, que futuramente, pós-Covid, com fé em Deus, esses leitos ficarão para a cidade como UTI geral. Então, Teixeira de Freitas passará a ter agora 18 leitos novos de UTI no município para atender toda a região aqui do extremo sul da Bahia. Então, é uma conquista muito grande aqui para o nosso extremo sul, essa habilitação desses leitos. E tenho certeza que a população vai ser muito bem assistida agora, que praticamente dobrou o quantitativo de leitos aqui do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, passando a contar agora com 18 leitos. E, de acordo com a inspeção feita, quais os números de UTIs que já estão ocupadas? Tem alguma... Como é que está? É, no dia, né? Eu posso falar no dia que a gente esteve lá, eles estavam com três pacientes dos cinco leitos, três pacientes estavam internados no dia que foi feita a inspeção no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Então, é uma ocupação aí de 70% a 80%. Então, a gente pede agora que essa ampliação de leitos, a gente também pede aí à população para que reforce a vacina, quem já tomou a segunda dose, que já está no dia de tomar a terceira dose, que procure os postos de saúde, que procure aí os locais onde estão sendo realizadas as vacinas, porque está sendo essencial. A gente está vendo aí casos subindo, muitos casos, a elevação muito alta, mas poucas mortes, graças a Deus, e se dá a vacinação da Covid-19. Então, a gente reforça aí o pedido aí à população para que procure as unidades de saúde e tome a segunda dose ou a terceira dose, a dose de reforço, que é importantíssimo nesse momento. É isso aí. Estivemos conversando aqui com o Herbert Chagas. Agradecer aí pelas informações, né? Muito obrigada, Marícia Pinheiro, para o Abrolhos Acontece.